Comecei a alugar uma cabana por alguns meses em 2022, durante um período de conflito com meu pai, quando precisava de um espaço próprio. O locatário anterior do apartamento estava lidando com seus próprios problemas pessoais, levando-o a deixar o apartamento. Vou me referir a ele como senhorzinho para simplificar. A cabana era completa, atendia as minhas necessidades, com pagamento mensal, o que se encaixava perfeitamente na minha situação temporariamente difícil. Com dois andares, a cabana possuía uma pequena cozinha, uma sala de estar de tamanho decente e um quarto no andar de cima, acessível por um pequeno lance de escadas. Havia uma peculiar porta ao estilo do sapão que levava ao quarto no andar de cima. Já estava morando lá há um mês e tinha pagado o aluguel do segundo mês até então, então estava completamente instalado. A cabana estava localizada no final de uma estrada de terra, junto com algumas outras casas do tipo cabana de tamanho semelhante. Uma delas parecia estar vazia, pois nunca vi carros estacionados na frente ou luzes acesas. Quanto às outras casas, nunca cheguei a conhecer os vizinhos. Sabia que algumas das cabanas estavam ocupadas, embora não as conhecesse pessoalmente. Trabalhava em turnos de 12 horas e, muitas vezes, chegava em casa completamente exausto, indo direto para a cama e assistindo TV até dormir. Em uma dessas noites, cheguei em casa, preparei um sanduíche de manteiga de amendoim e geleia e um shake de proteína como meu jantar tardio. Depois, fui para a cama, como de costume, sempre fechando a porta no chão antes de dormir. À noite, sentia-me desconfortável com a entrada para o quarto aberta. Algo sobre isso me fazia sentir exposto ou vulnerável, apesar da ausência de fechadura na porta. A cabana era projetada para uma pessoa ou um casal. Enquanto assistia TV na cama, ouvi uma voz vinda de baixo, perguntando quem estava lá em cima. Instantaneamente, meu coração pareceu parar por um segundo enquanto me sentava em posição vertical. A voz parecia vir de dentro da casa, mas também poderia ter vindo de fora. Peguei o controle remoto da TV para desligá-la e, em seguida, rastejei até olhar pela janela circular acima da cama. Não vi ninguém lá fora, mas também estava muito escuro para ter uma visão clara. Chamei perguntando quem estava lá, mas o silêncio ensurdecedor que se seguiu me deixou ainda mais tenso. Decidi sair da cama e colocar minha mão na maçaneta da porta. Ao abri-la, olhei para baixo pela escadaria, esperando uma resposta. Não ouvi nada além do silêncio. Subi as escadas até a sala de estar e acendi as luzes. No fundo da minha mente, eu sabia que não havia ninguém lá embaixo, mas ainda considerava a possibilidade de que alguém estivesse do lado de fora. Olhei pela janela da frente após acender a luz externa, mas não vi ninguém. Confuso, desliguei as luzes da sala de estar e retornei ao meu quarto, fechando a porta no chão mais uma vez. Eu estava completamente desperto naquele momento e decidi ligar a TV novamente. Em questão de minutos, ouvi batidas vindas de baixo da porta do quarto. Elas pareciam furiosas ou destinadas a me assustar. Se havia alguma dúvida antes, isso confirmava. Alguém estava na casa. Deixei a TV ligada dessa vez e fiquei completamente imóvel. Genuinamente com muito medo de me mexer um centímetro sequer. A parte mais assustadora era que quem estava lá embaixo poderia facilmente abrir a porta, pois não havia fechadura. Permaneci em silêncio por cerca de 20 minutos, até que me senti confortável o suficiente para me mover. Procurei meu telefone, e é claro, não estava na mesa de cabeceira. Não consegui encontrá-lo, talvez o tivesse deixado embaixo. Então, abri a porta do meu quarto e olhei para baixo as escadas. Com a luz constantemente mudando da tela da TV, eu conseguia ver um pouco lá embaixo até a sala de estar. Tess as escadas silêncio cement. Quando cheguei embaixo, em vez de acender qualquer luz, corri para fora pela porta dos fundos, descalço, e corri para a casa do vizinho mais próximo, onde sabia que havia pessoas morando, pois as luzes estavam acesas. Bati várias vezes na porta e então percebi, através da janela ao lado da porta, alguém me olhando. Não sabia há quanto tempo estavam me observando. Gritei através do vidro, explicando o que estava acontecendo. Aconteceu que eu era seu vizinho e que precisava de um telefone para ligar para a polícia. Definitivamente, ele me ouviu, mas apenas ficou me encarando, o que foi perturbador. Comecei a recuar da porta quando percebi que ele nem estava respondendo, apenas me observando de forma assustadora. Olhei ao redor da estrada e não vi outras casas na distância com as luzes acesas. Por um momento, tive o pensamento de que aquele cara poderia estar envolvido nisso tudo. Voltei para o meu aluguel pela porta dos fundos, que estava exatamente como eu a havia deixado. Fechada. Entrei e tranquei a porta, acendendo todas as luzes na pequena casa. Procurei não apenas por um intruso, mas também pelo meu telefone lá embaixo e finalmente o encontrei no meu carro. Estava tão cansado que nem pensei em procurá-lo lá antes. O havia deixado no porta-luvas. Retornei para dentro e a TV ainda estava ligada no quarto. Subi as escadas, quando cheguei ao topo, vi alguém sentado na minha cama, olhando para a TV. Era um homem. Gritei e ele virou lentamente a cabeça para me olhar antes que eu pudesse ver mais alguma coisa. Corri de volta para baixo e para fora e, agora com meu telefone, liguei para o 190. Sentei no meu carro trancado, observando a casa e conversando com o 190. Vi alguém passar pelo quintal da casa, desaparecendo na floresta. Contei isso ao operador quando um carro de polícia chegou. Um dos policiais verificou a casa e o quarto lá em cima. Depois que eu disse que vi alguém, provavelmente o intruso indo embora para a floresta. Ele perguntou se eu tinha outro lugar para ficar naquela noite. Engoli meu orgulho e voltei para a casa do meu pai na mesma hora, depois de empacotar algumas das minhas coisas importantes. Retornei à casa no dia seguinte e fiquei mais uma noite antes de pegar o restante das minhas coisas. Felizmente, o senhorzinho concordou em me devolver parte do meu dinheiro. Ele me perguntou como era o homem e depois disso não fez mais perguntas, o que para mim é bastante suspeito. Algo estava estranho naquela situação, desde o vizinho assustador me ignorando até a necessidade repentina e aleatória do senhorzinho de se mudar, até alguém invadir a casa. Talvez tudo esteja conectado ou talvez eu esteja pensando muito nisso. Era por volta das 22 horas de uma noite de terça-feira em 2011, e eu estava voltando para casa após o trabalho, caminhando por uma rua pouco iluminada. Meu carro estava na oficina, então todos os dias eu precisava fazer uma caminhada de dois quilômetros para chegar em casa. A jornada costumava durar pouco mais de uma hora, o que significava que eu chegava em casa antes da meia-noite. Morando em uma pequena cidade no sul, raramente se viam carros na estrada após as 23 horas. Os únicos veículos que cruzavam eram os dos caminhoneiros. Quando estava a cerca de um quilômetro de casa, virei em uma estrada de terra. Minha casa ficava fora do caminho mais comum, então eu tinha que passar por essas estradas cercadas por florestas para chegar lá. Ao fazer a curva, ouvi o som de um motor ao longe, que se aproximava lentamente. Cerca de um quilômetro ao longo da estrada, vi uma van avançando devagar, sem suas luzes. No início, isso não me pareceu incomum, pois na cidade onde moro há uma concessionária de carros usados que frequentemente vendia veículos com faróis quebrados. Continuei pela estrada lateral, enquanto a van seguia devagar pela estrada principal. Cerca de 5 segundos depois, meu coração disparou quando ouvi o rugido do motor da van e ela acelerou rapidamente, agora com as luzes acesas. Assustado, mas não preocupado, continuei andando. Porém, quando a van se aproximou da curva para a estrada lateral, cerca de 500 pés de distância, ela desligou as luzes novamente e diminuiu a velocidade. Nesse momento, um calafrio percorreu minha espinha. Sem querer parecer assustado, acelerei o passo pela estrada, mas não pude evitar olhar para trás para ver se estava sendo seguido. Minhas suspeitas se confirmaram quando vi a van tombar na estrada de terra. Estava apenas cerca de 500 pés de distância, então comecei a andar muito mais rápido. Não queria olhar para trás, mas o fiz para me certificar, e o que vi me deixou gelado até os ossos. Ambas as portas da van estavam abertas. Neste ponto, corri para minha vida pela estrada de terra. Enquanto corria, ouvi um barulho que tenho certeza que foi um tiro, não muito longe dali. Naquele momento, pensei que minha vida estava em perigo. Virei rapidamente em direção a uma das florestas ao redor e me escondi atrás de uma grande pedra. Ouvi o que parecia ser um homem de meia-idade, não muito longe, dizendo algo sobre ir para a floresta. E então, para meu horror, vi três garotas jovens se aproximando. Uma delas respondeu ao homem, dizendo que iria ver se poderiam me encontrar. Eu não estava temendo pela minha vida, mas sim preocupado que pudesse ser forçado a entrar nesse grupo estranho. Tapei minha boca, tentando não fazer nenhum som, quando ouvi o homem mencionar algo sobre sangue. Sentado atrás da pedra, com medo de qualquer som que pudesse ouvir, senti um alívio quando ouvi um policial próximo. Fiquei ali, esperando garantir minha segurança. E quando finalmente senti coragem para olhar detrás da pedra, vi as luzes vermelhas e azuis da viatura da polícia bem fora da floresta. Corri para fora gritando por ajuda, e os policiais vieram até mim. Expliquei tudo o que aconteceu a eles. A van, o homem, as garotas e o que ouvi. Os policiais disseram que iriam investigar e foram generosos o suficiente para me levar para casa naquela noite. Mas quando tentei dormir, vi novamente a van, dirigindo lentamente pela minha rua sem suas luzes. Dessa vez, tomei providências e anotei a placa do veículo. Liguei imediatamente para a polícia e relatei o que vi, fornecendo o número da placa. Quando os policiais chegaram, a van já havia desaparecido. Mas o que eles me disseram ainda me assombra até hoje. Verificaram a placa e descobriram que era registrada em um distrito diferente, no sul. O curioso é que outros distritos ao redor do país também receberam relatos nesta noite de uma van suspeita com a mesma placa. Disseram que vão ligar se tiverem mais informações. Os agentes foram embora e nunca recebi uma ligação. Não acredito muito no paranormal. Então minha melhor suposição é que era algum tipo de culto que usava placas falsas para fazer suas coisas doentias por todo o país. Mas acho que nunca saberei. Me evadi daquele local e agora garanto que quando vejo algo suspeito, saio correndo. Minha esposa, Giovanna, e eu levamos uma vida tranquila em um subúrbio comum, com empregos regulares e morando ao lado de vizinhos aparentemente normais. Seguimos o que poderia ser considerado um estilo de vida padrão, ensinado pela maioria de nossos pais. Sentar para escrever esta história já é algo incomum para mim, pois não sou um escritor. A última vez que escrevi algo tão longo foi no meu último trabalho da faculdade. No entanto, algo aconteceu recentemente, algo que ninguém consegue explicar e que ainda nos assusta até hoje. Após um dia comum, minha esposa e eu decidimos sair para jantar depois do trabalho, como de costume. Voltamos por volta das 9 horas, já que não costumamos ficar acordados até tarde nos dias úteis. Por volta das 9 horas e 30, estávamos nos preparando para dormir, escovando os dentes. Às 10 horas, já estávamos na cama e normalmente apagávamos as luzes às 11. Costumávamos ler nossos livros ou assistir aos nossos programas favoritos, e naquela noite estávamos assistindo ao nosso programa habitual. Foi então que o telefone tocou. Giovana me disse para não atender, pois ligar aquela hora não poderia ser uma boa notícia. Eu concordei, mas ainda assim achei que deveríamos verificar, caso fosse uma emergência. Estendi a mão para pegar o telefone ao lado da cama para atender, mas parou de tocar antes que eu pudesse levantar o receptor. Aquele velho telefone fixo era terrível. Assim que a ligação parava, o identificador de chamadas desaparecia e não havia como verificar o histórico de chamadas. Provavelmente era um número errado. No entanto, alguns minutos depois, o telefone tocou novamente. Então, peguei o telefone e olhei para a tela, que mostrava número desconhecido. Achamos isso estranho, especialmente depois das 23 horas. Há um horário geralmente aceito para chamadas telefônicas, e é depois das 20 horas. Optei por não atender, mas logo após parar de tocar, o telefone tocou novamente. De repente, parecia uma emergência. Espero que não fosse algo acontecendo com um parente. Peguei rapidamente o telefone e do outro lado estava a voz do meu vizinho, Félix. Ele me perguntou se eu sabia daquele homem parado em frente à minha casa. Respondi perguntando do que ele estava falando. Mas ele simplesmente mandou que eu fosse lá fora e desligou. Achei estranho o jeito abrupto que ele desligou. O rosto de Giovanna ao ouvir o que Félix disse estava cheio de medo. Ela me aconselhou a não sair lá fora. Mas decidi dar uma olhada rápida pela janela. Desci as escadas e movi um pouco a cortina para espiar o gramado da frente. Não havia ninguém ali. Decidi verificar pessoalmente, então abri a porta da frente e a porta de tempestade, e saí para o alpendre. Olhei ao redor e examinei as moitas bem em frente à casa, mas não vi ninguém. Fiquei um pouco irritado com a possibilidade de Félix estar nos passando um trote tarde da noite, e também parecia fora de caráter para ele fazer isso. Retornei para o quarto e disse a Giovanna que não havia ninguém lá fora, e que Félix provavelmente estava nos pregando uma peça. Ela estava tão confusa quanto eu. Ela sugeriu ligar para ele, então fiz a ligação, mas só consegui caixa postal. Deixei uma mensagem pedindo para Félix explicar sobre aquela ligação inusitada. O telefone tocou novamente. Era Félix mais uma vez, pedindo para eu sair lá fora, pois havia alguém parado em frente à casa. Sua voz soava calma e lenta, o que me deixou ainda mais desconfortável. Levantei-me, perguntando em voz alta o que diabos estava acontecendo. Eu disse a Giovanna para esperar lá em cima enquanto eu descia as escadas. Voltei para a janela e olhei pela cortina novamente. Desta vez, vi alguém parado no final da nossa passarela, onde ela se encontrava com a calçada. Ele tinha um capuz sobre a cabeça, cobrindo efetivamente seu rosto com apenas escuridão. Fiquei sinceramente abelado. Abri minha porta e disse, posso te ajudar. O homem apenas ficou parado. Ameacei chamar a polícia e, nesse momento, o telefone da casa tocou novamente. Fechei a porta da frente e fui até o telefone da cozinha. Desta vez, notei que o identificador de chamadas mostrava o número do meu vizinho. Atendi e Félix disse, com uma voz muito mais normal, que acabará de ouvir minha mensagem sobre o que era aquilo. Eu estava tão confuso. Jurei para ele que acabará de me ligar duas vezes falando sobre um homem fora da minha casa. Ele parecia ainda mais confuso do que eu. Momentos depois, ele disse que não via ninguém fora da minha casa. Fui olhar pela janela novamente e o homem que estava parado fora já não estava lá. Exigi que Félix me dissesse imediatamente se aquilo era uma brincadeira. E se eu descobrisse que não era, teríamos um problema. Félix afirmou que estava dizendo a verdade e que ele não é do tipo que faz trotes imaturos. Ele é uma pessoa muito discreta e respeitosa. Tive que colocá-lo no viva voz para que Giovanna pudesse confirmar que eu não estava ficando louco e que realmente tínhamos recebido duas ligações de alguém que soava exatamente como ele. Ele fez o mesmo e colocou sua esposa no telefone para confirmar por ele. No final, o que ele realmente poderia dizer além de que parece que alguém estava nos pregando uma peça. Eventualmente, desliguei o telefone. Mas eu não estava menos horrorizado do que antes. Tive que descer mais uma vez para desligar o telefone do andar de baixo. Então, olhei pela janela mais uma vez. O homem já não estava mais lá. Nenhum de nós jamais conseguiu explicar essa situação inexplicável. Me chamo Rogério, e isso ocorreu por volta de 2005, no deserto alto da Califórnia. Naquela época, a rodovia 138 estava em construção, o que deixava tudo tão afastado que levaria de 10 a 20 minutos apenas para chegar à estação de gasolina ou ao restaurante mais próximo. Eu estudava no ensino médio e estava no último ano. Tinha uma namorada que morava em outra cidade, o que significava uma longa viagem de carro da minha casa, atravessando duas rodovias. Minha mãe trabalhava em turnos longos e cansativos, e geralmente dormia quando chegava em casa, então pedir carona para ela estava fora de cogitação. Em vez disso, eu pegava carona no ônibus da minha namorada até a casa dela depois da escola, principalmente nas sextas-feiras, já que não havia aula no dia seguinte. O problema surgia quando era a hora de voltar para casa. Eram 15 quilômetros entre nossas casas, e eu teria que caminhar. Já tinha feito o trajeto tantas vezes que conhecia atalhos pela montanha e pelo deserto, que reduziriam minha caminhada em uma hora, embora significasse estar em meio ao nada. Mas o momento mais assustador para mim não aconteceu necessariamente no deserto isolado, mas sim na rua. Às vezes, eu era imprudente e preguiçoso, e pegava carona, geralmente sendo levado pelos pais de colegas de classe que me reconheciam, mas não com muita frequência. Em um dia específico, estava caminhando, era por volta das 18 horas, se não me engano. O sol estava se pondo quando um homem chamado Ronaldo parou com uma grande van vermelha. Ele perguntou se eu queria uma carona, e eu aceitei. Assim que entrei, algo pareceu errado. Ele estava nervoso e parecia normalmente magro, mas suas bochechas estavam afundadas e ele parecia exausto. Ficou agitado, me encarando por muito tempo. Enquanto nos movíamos pela rodovia, ele falava incessantemente, mencionando um tal de Carlos o tempo todo, fazendo perguntas às quais eu não conseguia responder, como se eu o conhecesse ou se gostava da casa dele e se ele me tratava bem. Eu disse que não conhecia nenhum Carlos. Percebi que ele não estava me levando para a rodovia 138, o que era estranho, pois geralmente essa era a única rota possível sem passar pelo deserto. Quando questionei sobre isso, ele disse que muitos carros ficavam presos devido à construção e que ele conhecia uma rota mais rápida pelo deserto. Seguiu pela rota que normalmente eu fazia a pé, e meu coração afundou. Estava prestes a ficar sozinho no deserto com ele. Ele continuou falando sobre Carlos, enquanto eu procurava algo para me defender. Encontrei um pequeno chaveiro de fenda no compartimento da porta do passageiro e o escondi na minha mão. Ele mencionou que eu deveria conhecer Carlos e que ele poderia me levar até ele. Eu assegurei que não estava interessado, mas ele não me ouvia. Disse que me levaria para conhecê-lo. Eu disse que estava bem e que estava no ensino médio. Eu sabia que havia algumas casas nessa parte do deserto, jogadas aleatoriamente, e já havia passado por elas antes. Ele virou em uma dessas casas, mais longe e isolada. Eu sabia que ele ia me levar lá, não importava o que eu dissesse. Ele dirigiu direto pela porta aberta e estacionou. Eu ouvia uivos intermináveis de cachorros enquanto. Ele parou o carro e me convidou a conhecer Carlos. Uma onda de medo tomou conta de mim e pude ouvir minha respiração se tornando mais alta. Por um instante, pensei em reagir, mas o pânico me dominou. Ronaldo saiu do veículo, revelando sua figura alta e claramente sob o efeito de alguma substância, cambaleando como se estivesse lutando para manter o equilíbrio. Ele circundou o carro e abriu a porta do meu lado, começando a falar alto. A casa próxima era uma construção sólida de dois andares, nada assustadora como se poderia esperar em um lugar tão remoto. Ronaldo, mais velho e com os pelos faciais brancos, olhou fixamente para mim enquanto indicava para que eu entrasse na casa. Dentro, outro homem, Carlos, me questionou sobre o que eu queria. Eu simplesmente disse que precisava voltar para casa e que Ronaldo estava me dando uma carona. Seus olhos se fixaram em mim, apontando para o portão com firmeza, ordenando que eu saísse. Observei a oportunidade de escapar, caminhando até o portão e, quando me senti seguro, corri o mais rápido que pude. Após chegar em casa, ainda tremendo, liguei para a polícia e relatei tudo o que havia acontecido. Sentado em minha cama, atordoado e confuso, decidi não contar para minha mãe ou minha namorada, com medo de preocupá-las. Mesmo assim, continuei visitando minha namorada, mas agora sempre garantia uma carona segura para casa ou memorizava os horários do ônibus público. Desde então, nunca mais aceitei caronas de estranhos. Esse fato aconteceu em outubro de 2021, quando eu e meus colegas do exército estávamos destacados no Colorado. Fomos informados sobre uma estrada assombrada chamada Riverde por um amigo local, que nos contou várias da região, incluindo histórias de um corredor fantasma, impressões de mãos ensanguentadas em placas de estrada, seres metamorfos nativos americanos e até caronas de fantasmas. No entanto, a lenda que nos intrigou mais foi a do Camaro fantasma. Segundo a lenda, um motorista bateu na estrada nas décadas de 60 ou 70 por estar dirigindo rápido demais em um trecho cheio de curvas. Dizem que ele agora assombra a estrada, tentando levar as pessoas à morte correndo descontroladamente. Meu amigo, que cresceu no Colorado, já tinha ido lá várias vezes, mas nunca presenciou nada de assustador. Como era outubro e estávamos no clima para algo arrepiante, decidimos ir lá. Fomos em uma noite de domingo, por volta da uma da manhã, ou tecnicamente segunda-feira de madrugada. Éramos cinco no total, todos dentro de um carro. Um dos rapazes, que conhecia a área, nos contou sobre um colega que havia falecido naquela estrada e que havia uma cruz em sua memória em algum ponto ao longo do caminho. Decidimos parar para que alguns pudessem ir ao banheiro, enquanto o restante de nós observava a cruz. A escuridão era densa e o silêncio, ensurdecedor. Além dos nossos passos na grama e das palavras trocadas, ficamos do lado de fora por apenas alguns minutos, no máximo. De repente, sem aviso, um carro surge ao redor da curva da estrada e passa por nós. Meus amigos brincaram, dizendo, deve ser o Camaro. Todos nós rimos, mas logo percebemos que as lanternas traseiras eram realmente de um Camaro. Naquele instante, corremos de volta para o carro. Assim que todos estavam dentro e começamos a nos afastar, o Camaro estava bem atrás de nós, nos seguindo. Era um Camaro antigo e preto, com um farol quebrado, exatamente como descrito na lenda. Meu amigo que estava dirigindo estava em pânico, e com razão. Pedimos a ela para seguir apenas o limite de velocidade, pois a lenda diz que acelerar resulta em morte. Fomos pelo resto da estrada no limite de velocidade, com o Camaro colado em nossa traseira. Estava tão próximo que o suposto motorista até apagou os faróis, o que foi estranho considerando o quão escuro estava lá fora. Assim que chegamos ao final da estrada, prestes a sair dela, o Camaro parou, deu meia volta e começou a voltar na direção oposta. Agora, não sei se o Camaro fantasma é real ou se a lenda é baseada em algum indivíduo perturbado. Mas foi estranho como o carro apareceu do nada. Estava tão silencioso lá fora que teríamos ouvido ele chegando muito antes de virar a curva da estrada. Além disso, quem estaria nesta estrada rural a uma da manhã de uma segunda-feira? Eu não sei. Pessoalmente, acredito no paranormal, então acho que era um fantasma. No entanto, tento não impor minhas crenças aos outros. Não sei se o CIDADE DE FRENCHISM que Rank Ap Age Não sei se isso aqui até para? Não sei se que nem se o CIDADE DE FRENCHISM que ret backing ру